Bom dia, gente. Olha o brilho que está aqui hoje, aqui nessa praia. Pensa num lugar lindo, maravilhoso, hein? Por isso que eu digo, eu amo o Nordeste, principalmente essas praias do Nordeste. É muito mal bem cuidada, assossegada, tranquila, não tem muvuca. Praia é toda limpa. Isso aqui é um paraíso, hein? Eu aconselho vocês nunca saírem do Brasil para ir curtir férias em outros países. Vem aqui para a região Nordeste. Olha, eu estou nesse hotel aqui com a vista para o mar ali. Eu penso numa coisa maravilhosa. Aí eu desci lá de cima, né? Que eu estou um pouco ressacado. Aí estou dando uma olhada aqui. Daí a pouco eu tomo umas duas e caio nessa piscina. Quando for lá para uma hora, eu estou lá no meio do mar. Se vocês quiserem vir curtir a praia aqui, vem correndo porque vocês não vão se arrepender. Ok? Por isso que eu digo, eu amo o Nordeste, hein? Dá um likezinho aí, ativa o sininho, se inscreve no canal. Para receber mais informação desse lugar lindo, maravilhoso que é as praias do Nordeste. Estamos juntos, hein?